Bom, agora eu vou a Arapiraca, onde está o nosso repórter, o Fabiano, que está nesse momento chegando ao mercado de carne de Arapiraca, que teve as obras iniciadas o ano passado. Era para demorar cinco meses e vai completar um ano e o prefeito não terminou. Todo mundo está reclamando, está uma infraestrutura péssima, tirou o telhado de um lado e não terminou, os marchandes reclamam. O povo em si, que frequenta o mercado público, porque o mercado público não é só um lugar de comprar, é um lugar turístico aqui de Arapiraca, onde várias pessoas de vários estados, até de outros países também, vem aqui em Arapiraca para comprar, para visitar, para passear, para ter um lazer. São 332 boxes, estão reclamando muito, muito, que estão vendendo as caras no estacionamento, uma infraestrutura muito precária, muito precária mesmo. Eu quero aproveitar aqui, para dizer ao prefeito de Arapiraca, que saiba cuidar das pessoas que no dia a dia, leva o desenvolvimento, trabalho, coloca comida em casa, mais de 300 boxes, o senhor arrancou o teto, deixou abandonado há mais de seis meses, prefeito, só porque o senhor se acha imbatível. Olha, o Golias, o Golias se achava imbatível, depois chegou o rei Davi, pequenininho, e derrubou, ninguém acha que é maior do que Deus, não, prefeito. O senhor se acha que é um deus de Arapiraca? Luciano Barbosa, você está enganado, você tem que fazer a obra para o pequeno e o grande. Fechou os milionários e deixou lá o pessoal que está trabalhando no mercado da carne, nessa situação. Alô, Abelardo, é com você, Abelardo. Conversando com os comerciantes locais, eles me disseram que no final de 2023, a Prefeitura Municipal começou uma reforma aqui no mercado da carne. A previsão era que a entrega, a conclusão dessa reforma seria de quatro meses, ou seja, terminaria antes do início do inverno. Mas como vocês podem ver nessas imagens, estamos em pleno mês de julho, o inverno em alta e a reforma não terminou. As pessoas estão trabalhando de forma improvisada, onde era o estacionamento aqui do mercado, e quando chove as pessoas ficam literalmente no meio da lama. Então, tanto é ruim para os comerciantes, que trabalham com alimento, com carne, como para os clientes, de comprarem produtos no meio da lama. É uma falta de higiene enorme. Então, temos também o problema de banheiro. As pessoas e os comerciantes estão usando banheiros improvisados, banheiros químicos. Tudo isso faz com que cause muito problema para com esses comerciantes, que reclamam da demora, da conclusão, da reforma do mercado da carne. O risco de doenças que podem prejudicar a população e a responsabilidade é do prefeito. Vocês têm que entrar na justiça e buscar por danos morais, porque o prejuízo que vocês estão levando tem que o prefeito de Arapiraca pagar. A prefeitura de Arapiraca pagar. Tem que ir atrás, processar a prefeitura por danos morais que vocês estão enfrentando. Eu vou voltar ao nosso repórter, o Fabiano, que está ao lado do representante da associação, lá dos trabalhadores do mercado público. Bom dia, bom dia, Valões. Tudo bem, meu irmão? Bom, aqui é Manu Martins, presidente da PEMP, a Associação dos Permissionários do Mercado Público de Arapiraca. A verdade é que a gente vem passando por um processo de reforma que já se arrasta há algum tempo. Pelo conhecimento que eu tenho e que chega até mim é de que a obra, como a obra está acontecendo, mas está em passo de tartaruga. E essa reclamação é constante. Já houve dois prazos aí que a prefeitura deu, não conseguiu cumprir, através dessa empresa que está prestando esse serviço para a prefeitura de Arapiraca. Então, hoje a gente se encontra aqui, em meio a muitos problemas, inclusive de lugar para ficar. Acredito que muita gente já está acompanhando aí em vídeos, mas tudo isso por culpa dessa empresa que se prestou a fazer esse serviço e ganhou essa licitação. O problema está aí. Até onde eu estou sabendo, o repasse da empresa está sendo feito, efetuado no prazo. Mas a gente encontra algumas dificuldades, como a coberta, porque a coberta que vem para cá agora é uma coberta térmica, que é a que faz um calor, meu Deus do céu. Quando está no inverno, quando está no verão a gente passa necessidade. Agora, como está no inverno, está bom, mas... Então, tudo isso conta. E a gente está aqui nessa luta, na batalha, nos reunindo sempre com o secretário Ibernon, para ver o que é que a gente pode fazer para ajudar, nesse momento, os permissionários. E também trazer alguma notícia do mercado público para o mercado público de lá da prefeitura de Arapiraca. Um bom dia, Valões. Bom dia, Valões. Estou aqui de volta com o mercado público, pegando um depoimento aqui de um permissionário, o seu Pedro. E aí, seu Pedro, como é que está aqui as obras? A obra aqui, exatamente, está atrasada demais. Já era para ter terminado, né? Porque era para ter entregue no mês de abril desse ano. Mas, infelizmente, a falta de consideração pela gente aqui, que trabalha aqui, que são donos de interesse, que são dar os pontos, aí é falta de respeito. Eu acho que a falta de consideração devido a administração da prefeitura, porque já era para ter terminado essa obra da gente aqui, porque a gente que trabalha aqui dentro, estamos sofrendo. Não é só eu aqui não, não é todo mundo. Então, eu gostaria que, ao prefeito, à administração da prefeitura, à secretaria e ao engenheiro, agilizar quanto mais rápido possível essa obra da gente daqui, porque está muito atrasado. Muito obrigado. Luciano, vai lá. Cadê o secretário de infraestrutura de Arapiraca? Quem é? Quem são os responsáveis? A obra está parada. Também o dinheiro é pouco, né, Luciano? Tu só gosta de obras com muito dinheiro. Muito dinheiro. Uma verba milionária, do Arthur Lira, do teu filho. Entendeu? Governador, tudo que acontece de realizações boas que tu faz Arapiraca, eles não anunciam. Agora, quando é qualquer coisa ruim, diz não. Cresce, as maternidades, fechou. Aí, não, é o governador. Saiu fora. Cuidado, governador. Com esse povo aí Arapiraca, viu? Cuidado com o Luciano Barbosa. É, Luciano é traído, de vez em quando, pelos calheiros, mas quando trata de dinheiro, ele vai lá, correndo para os braços do Renan.